Música E aí galera, esse aqui é o Anacuro falando e ensinando mais um tutorial do Crafts Brasil Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um sistema de reequipamento depois da morte Então, como é que isso funciona? Bem, muitos de vocês já sabem que quando você coloca a armadura dentro de um dispenser Ele coloca no seu corpo Então, você pode ver que eu coloquei minhas calças ali Simplesmente pisando na pressure plate Porém, quando você tem um dropper e tenta fazer a mesma coisa O item simplesmente vai para a sua mão Porque existe a diferença entre os dispensers e os droppers Então, dizendo isso, a gente pode utilizar esse esquema aqui só para colocar uma armadura básica Então, quando você pisa aqui, você consegue todos os quatro pedaços de armadura E está pronto para a batalha Então tá, esse é o sisteminha mais básico para fazer ele, você precisa de quatro dispensers Vou mostrar para vocês aqui Um dispenser aqui, outro aqui, outro aqui e um aqui embaixo Para que fique dessa maneira E coloca uma pressure plate apertando shift neste Aí você pode acessar esse para colocar a armadura Esse faz a mesma coisa e respectivamente nos outros dois Então tá, é bem simplesinho esse sistema Nem precisava de tutorial direito E também temos esse Que é quando você morre e você nasce aqui do lado Então, por exemplo, vamos dormir e fingir que a gente nasceu, né? Depois de morrer E blá 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 Vamos lá Pronto Nossa, eu morri Que isso? Eu tô sem nada Eu tô sem itens Nossa, o que eu vou fazer? Enfim, galera A gente nasceu aqui Estamos sem item O que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá recuperar os nossos itens Bem, simplesmente pisa nessa pressure plate Consegue todos os itens e armadura que você precisa E sai pra caçada Então basicamente o sistema é esse Pra fazer ele Você não precisa de muita coisa Pegar alguns droppers e alguns dispensers Uma pressure plate E um pouco de headstone E os seus itens que você vai colocar dentro dos dispensers e dos droppers E o que você vai fazer? Você vai colocar um dispenser aqui embaixo E os três igual a gente fez naquele outro sisteminha Colocar uma pressure plate ali E quebrar esses dois bloquinhos Dessa forma Depois a gente vai colocar aqui uma headstone Nos dois lados Só pra garantir que funcione todas as vezes E aqui também a gente vai colocar os droppers Então três droppers em cima dos quatro dispensers Ou dos três dispensers, melhor dizendo E aqui em cima a gente pode colocar também um dropper se a gente quiser Ou então um dispenser Mas fica a critério de vocês Então, ótimo Aí você coloca o dispenser e ou o dropper E ou não, só ou mesmo Ou o dropper Eu no caso coloquei um dropper E o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui no final e colocar um bloco Bem aqui Aí a headstone sobe aqui dos dois lados Sobe em cima desse dropper E ele se desvia pros dois lados Ok Então agora já está pronto a sua máquina Somente falta você reabastecer os dispensers E então vamos fazer isso agora Colocar todos os itens nos seus lugares Aqui eu gosto de colocar uma É Aqui eu gosto de colocar a shovel Aqui a picareta E aqui a espada Porque ele vai espada primeiro Depois picareta Depois É Pá E a armadura vai nos locais certos E aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem Só que lembre-se que é melhor que seja um item de Que você só precisa de um deles Entende? Que tem durabilidade e coisa assim Naquele outro eu ia colocar a poção de velocidade Só que eu tinha me esquecido no momento Porque eu estava testando E aí sei lá Eu não pus as poções no último segundo Que eu fui gravar o vídeo Mas enfim Você coloca poções aqui Que eu acho que é uma boa ideia Tipo Se você nasce E você tem que chegar mais rápido no lugar Você coloca poções De splash De velocidade Você coloca essas de 6 minutos Ou de 1 minuto e 30 e tal 1 minuto e 7 na verdade E Sei lá Você chega ao lugar bem rapidinho Então Essa é a minha recomendação a vocês galera Coloquem desta forma Porque eu acho que Dá mais certo Sei lá Então vamos ver se funciona Ok Então Pelo visto Porque eu coloquei um dropper aqui Ele simplesmente me deu a poção Aí Vamos ver se a gente faz Uma coisinha mais bonitinha aqui Então Conseguiu o speed Não conseguiu tudo Mas tudo bem E se eu fazer assim Pá 6 minutos Perfeito Mas tudo bem galera Então A gente pegou aqui Nossa espada A picareta E a pá Depois é só organizar Se vocês Quiserem de outra forma Por exemplo Isso Ou então Isso aqui Sei lá Eu já vi muita gente usando assim Então Enfim Esse É o Tutorial que eu queria trazer Para vocês hoje É um tutorial bem simplesinho E rápido Só que É de Bastante utilidade E eu vou fazer Lá no meu Let's play Ou seja No nostalgia Então Galera É isso Se você gostou do vídeo Dê um joinha Para ajudar Se você quiser Favorite E Se você nunca viu um vídeo Do Crafts Brasil E quiser receber mais Se inscreve Então É isso aí galera Falou Até a próxima vez